E esse acidente, Nicometes, é mais um que reforça aquela estatística. As pessoas que nos acompanham pelo Balanço Geral, a gente tem falado muito a respeito de acidentes, prevenção de acidentes, vítimas fatais nesses desastres que têm acontecido nas rodovias. Inclusive, na semana, nos últimos dias, nós conversamos com a Polícia Militar Rodoviária justamente a respeito da necessidade de se evitar esses acidentes. E estamos também no mês da Semana Nacional do Trânsito. Então, tudo isso é importante para que os motoristas não se envolvam em acidentes e não percam a vida, Nicometes. A batida frontal entre dois automóveis, duas pessoas morreram, uma presa nas ferragens, outra no hospital. O acidente foi registrado na BR-367, entre Araçuaí e Virgem da Lapa, no Vale do Jequitinhonha. Na BR-418, em Carlos Chagas, o motorista desse veículo morreu após saída de pista, seguida de capotagem e queda em Ribanceira. Para o comando da Polícia Militar Rodoviária, os motoristas precisam ter mais atenção para prevenir acidentes. É sempre importante o condutor perceber tudo o que ele está fazendo no trânsito para poder evitarmos qualquer tipo de acidente ou incidente. E, além disso, o pedestre também tem que sempre prestar atenção, ele procurar um local seguro de travessia na rodovia. O motociclista ou ciclista também, da mesma forma, ter a devida atenção ao trânsito. Porque todos nós, tendo a devida atenção ao trânsito, com certeza nós estaremos evitando qualquer tipo de acidente, incidente e até mesmo morte no trânsito. Evitar acidentes com gravidade inclui também manter veículos em boas condições de conservação. Os equipamentos essenciais ao tráfego e até as condições físicas dos motoristas também são importantes de acordo com o Major Emanuel. É importante o condutor sempre respeitar a sinalização de trânsito que existe ali na via e respeitar a velocidade máxima, as sinalizações tanto horizontal quanto vertical. Verificar também as condições do próprio condutor, se o condutor está em condições de fazer o uso daquela direção. Verificar também se todos os passageiros estão com cinto de segurança. Verificar as condições do veículo a respeito dos pneus, dos freios, os faróis e lanternas. A Polícia Militar Rodoviária de Teóflotone é responsável pela segurança de mais de 2 mil quilômetros de estradas do Nordeste Mineiro. A BR-367 no Vale do Jequitinhonha e a MGC-418 no Vale do Mucuri são as de maior volume de tráfego por conta do transporte de carga e até o turismo. No segundo semestre do ano acontecem as festas regionais em cidades do Nordeste Mineiro e a Polícia Militar vai aumentar a fiscalização para garantir a segurança dos usuários. A manutenção das estradas está sendo feita com limpeza do acostamento e tapa-buracos. Mesmo assim, os motoristas precisam respeitar as regras de segurança para não gerar acidentes nelas, de acordo com o militar. É muito importante essa questão do DR ter essa participação na manutenção das rodovias, porém o condutor deve continuar a respeitar o limite de velocidade. Não é porque a rodovia possa estar devidamente manutenida que eu tenho que imprimir maior velocidade. Pelo contrário, eu tenho que permanecer respeitando a legislação, respeitando os limites de velocidade e tudo aquilo que a política de trânsito exige ali para que nós possamos ter um trânsito seguro. Normalmente essa semana do trânsito, setembro, é usada para esse expediente, né? E também o mês de maio, que a gente falava de um mês de prevenção de acidentes de trânsito, mas dia após dia a gente vai vendo as pessoas não levam a sério a estrada, né? É.